O Ateliê Fonte 88 volta ao aula aberta com o tema Editando com Elas, com as convidadas Ana Paula da Cota, autora de livros de poesia, e Tiana Akla, artista e editora do Ateliê Fonte 88. Elas falaram sobre o projeto gráfico e a produção do livro de Ana Paula, Tropicar em Diamantina, lançado em 8 de abril em Diamantina, Minas Gerais. O encontro proporcionou um diálogo interessante sobre o processo de fazer o livro, incluindo a pesquisa, a diagramação, que sobe e desce morros, e a encadernação japonesa, que combina com os haikais escritos pela poeta. O público ficou bastante animado e ainda teve a experiência de pegar e ver o livro em primeira mão, antes do lançamento. Hoje a gente teve um curso super interessante no aula aberta, foi um curso sobre encadernação de livros, e todos nós saímos encantados da aula, que a gente veio relembrar que a gente sempre deve ter um olhar humanizado em torno dos livros. Foi muito interessante, importante a gente falar sobre isso, pensar nos livros de artista, nos livros para além dos textos. É muito legal ter um projeto tão bacana como esse aqui em BH. Oi gente, meu nome é Ana Paula da Cota, estou aqui com a Tiana, e a gente acabou de sair da aula aberta, foi incrível, as pessoas fizeram bastante empenho, acho que a gente falou bastante sobre o processo de edição do Tropicá, com o Ateliê 88, aqui no Cernete. Foi bem legal, a gente falou um pouquinho dos processos editoriais, e assim, esse é um pouco dos bastidores do que é fazer um livro. Então venham nas próximas, que é muito bacana. Foi muito bom. Obrigada.